Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas pra Violinistas e nesse vídeo aqui vou te falar 4 exercícios práticos. Então presta atenção, vai ser pra você pegar esses exercícios e começar a treinar pra aprender e melhorar a sua arcada nas colcheias pontuadas. Essa é a sua dificuldade? Então vamos lá! Primeiro, antes de tudo, habilidade de fazer colcheias pontuadas. Isso é uma habilidade e se você quiser adquirir essa habilidade, é importante que você não pense no hino tal, na música tal, eu quero fazer colcheia pontuada. Não! Pega esse vídeo aqui, assiste mais de uma vez, faça os exercícios que eu vou te passar durante 10, 15 dias, todos os dias um pouquinho. E aí você então vai conseguir desenvolver a habilidade de fazer colcheias pontuadas. Assim, daí você vai pegar o hino tal, a música tal e vai conseguir falar, poxa, o Ricardo me ensinou a fazer aquele exercício, deixa eu aplicar aquele exercício nessa música, nesse hino aqui. Presta atenção, por exemplo, tem o hino aqui gravado pra você em dueto, soprano e sol contra alto, 3 vídeos do mesmo hino, 19, que tem bastante colcheia pontuada. Então dá pra você pegar e treinar depois nesse hino aqui. Isso é uma dificuldade e você precisa desenvolver a habilidade, você já sabe disso. Então agora, como que a gente desenvolve a habilidade? Eu vou te passar 4 exercícios, você vai pegar esses 4 exercícios e eu vou te dar uma dica, faça por 10, 15 dias, todos os dias, sem furar nenhum dia. Esses mesmos exercícios que eu vou te falar aqui, todos os dias, 1 ou 2 minutos desses exercícios. Depois você vem aqui e me conta nos comentários se você teve um bom resultado ou não. Bom, isso aqui é um tema que todo mundo pede, todo mundo fica perguntando, Ricardo, colcheia pontuada. Então se te ajudar esse vídeo, por favor, eu vou te pedir um favor agora pra você. Eu tô te entregando aqui uma aula e eu vou te pedir um favorzinho. Deixa o seu like no vídeo e deixa um comentário. Se você gostou, se você não gostou, se resolveu, se não resolveu, qual foi a sua dificuldade. Comenta aqui como foi o processo pra você. Vai trocando ideia com o pessoal também aqui, ok? E eu venho sempre responder os comentários de vocês aqui no vídeo. Vamos pro primeiro exercício, então, pra gente começar. E é importante que você faça os 4 bastante, presta bem atenção. Exercício número 1. Você vai colocar o arco na ponta. Vai colocar o arco na ponta. Não na pontinha, não. Você vai colocar aqui onde eu tô colocando, ó. Mais ou menos nessa região aqui. Tá bom? Aqui vamos chamar de meio. E aqui é onde você vai colocar. E aí você vai fazer nesse primeiro exercício uma semicolcheia. Você vai pensar uma nota bem curtinha, se você não sabe o que é semicolcheia. Vai pensar numa nota bem curtinha pra baixo e uma longa pra cima. Onde você vai vir até aqui, nessa região do arco, ok? Então presta atenção. A dica é, eu vou fazer algumas vezes do exercício. Tá bom? Vou fazer 5, 10, não sei. Vou fazer algumas vezes agora pra você observar muitas vezes. E como isso aqui tá gravado, você pode olhar o minuto que eu começo agora e depois você pode voltar o vídeo pra ficar assistindo e fazendo junto e treinando junto quantas vezes você precisar. Combinado? Então vamos lá. Arco mais perto da metade superior. E aí você vai fazer... Eu vou fazer na corda lá. Você pode fazer na outra corda se você quiser. Vamos lá. A corda lá. Volto lá, ó. Ok? Então esse é o primeiro, ó. Volta. 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 Então sempre começa da metade superior. Ok? Agora, vamos lá pra segunda parte do primeiro exercício. Ainda estamos no primeiro exercício. A segunda parte é... Treina separado. Primeiro a primeira. Agora você vai treinar a segunda. Vai pegar da metade inferior. Começando daqui, vai fazer uma nota curta pra cima e uma longa pra baixo. Ao contrário do que a gente fez na primeira parte. Então vai ficar assim, ó. Cima e baixo. Bom, e às vezes você pode estar perguntando. Mas, meu Deus do céu, o que tem a ver isso com colcheia pontuada? Presta atenção. Eu tenho um passo a passo pra ensinar. Que, inclusive, isso aí tá dentro do meu curso de alunos. Na descrição do vídeo aqui você pega. Se você quiser saber mais sobre o meu curso de alunos. Ou tem um curso de professor também. Tá bom? Se te se interessar, veja aí na descrição do vídeo. Sempre tem os links pra você saber mais. É um passo a passo. É técnica. Ensinar violino. Estudar violino. É uma técnica. Não é sorte. Não é intuição. Então, siga o passo a passo e você vai construir a habilidade. Pra fazer o primeiro exercício. Primeira e segunda parte. Então, você treinou a primeira. Que é essa. Agora nós vamos emendar na segunda. Vai ficar assim, ó. Por tu mão. Por tu mão. O que você deve prestar atenção? Na quantidade que eu estou usando de arco. Pega o seu arco, pega o seu violino, faça devagar, me imitando. Começa a ensinar o movimento para o seu braço. Você viu que a gente está falando de corda solta até agora. O importante é você desenvolver a habilidade, ok? Esse é o exercício número um. Segundo passo, segundo exercício agora. Nós vamos fazer duas colcheias, a colcheia pontuada e a semicolcheia para baixo e uma nota longa para cima. Então, segundo exercício. Você vai fazer, vai começar da metade de baixo do arco, vai fazer nota longa, curta e longa. Vai ficar colcheia pontuada, assim ó. Se precisar, volta, assista várias vezes. Faça só o seu braço, depois coloque o seu arco no seu violino e faça comigo. E fique voltando e repetindo. Combinado? Terceiro exercício. A gente vai fazer ao contrário. Duas para cima. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Ok? Então, terceiro exercício. Duas para cima, uma para baixo. Pronto, já. E... Gasta... Gasta... Beleza? Ótimo. Então, a gente treinou duas para baixo e uma longa. Duas para baixo e uma longa no segundo exercício. Agora, no terceiro, duas para cima. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Uma dica, uma coisa muito importante que você precisa prestar atenção. A colcheia pontuada, né? Ela é três vezes maior do que a semicolcheia. Três vezes maior. Você tem que pensar nisso. Então, a colcheia pontuada, ela é três vezes maior. Então, você imagina. A colcheia pontuada... Né? Vamos dividir esse arco aqui em três. Ó. A colcheia pontuada é do tamanho do arco. E a semicolcheia é só esse pedacinho aqui, ó. Só o terceiro pedaço. Só um dos três. Três vezes maior é muito maior. Então, na primeira, na colcheia pontuada, você precisa se atentar para gastar bastante arco. E na segunda, pouquíssimo. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Para baixo, mesma coisa. E aí, pá, pá. Velocidade, pá, pá. Tá bom? Tem que prestar atenção nisso. Quarto e último exercício. E depois eu te falar como você vai treinar esses quatro exercícios. Presta atenção que tem o último passo ainda que eu vou te falar. Primeiro eu estou te explicando os exercícios. Depois eu vou te explicar como estudar. Ok? Então, vamos lá para o exercício número quatro. Ele vai fazer duas para baixo e duas para cima. Combinado? Vai ficar assim, ó. E aí você vai treinar muito, então. Primeiro de tudo, cada um desses exercícios. Faça suas anotações. Volta, vê. Você vai treinar a fazer em como estudar. Então, agora vamos para o como estudar esses exercícios. Primeiro passo. Você vai fazer só em corda solta. Então, você vai pegar a corda lá e vai fazer o exercício um, o dois, o três e o quatro na lá. Vai fazer um, dois, três e quatro na mi. Um, dois, três e quatro na ré. Um, dois, três e quatro na sol. Quanto? Bota o despertador de 30 segundos, um timer. Ou olha para o relógio lá e faz 30 segundos, um minutinho em cada corda. Ok? Faça isso por um, dois ou até três dias só corda solta. Se puder fazer duas vezes por dia, melhor ainda. Tá bom? Se você não pode, desculpa. Segundo passo. Se você não pode fazer duas, três vezes por dia, faça uma só. Tá bom? Segundo passo é você pegar e fazer uma escala. Tá bom? Então, vamos por uma escala de sol maior. Se você sabe o que é uma escala de sol maior, né? Na sequência, sol, lá, si, do, ré, mi, fa, sol. E você vai fazer para cada uma das notas esses exercícios. Então, por exemplo, vai fazer... O um. O dois. Pronto. Você fez uma escala depois que treinou corda solta. Com o movimento da arcada de colcheia pontuada, exercício número dois. Exercício número três. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Muito bem. Exercício quatro. Duas para baixo e duas para cima em cada uma das notas. Escala. placa. Então... E nós fazemos também. Um. Amém. Ok? E aí então, o próximo passo seria você pegar, por exemplo, a música Brilha, Brilha Estrelinha, que todo mundo sabe tocar. E treinar, por exemplo, o quarto passo na música inteira Brilha, Brilha Estrelinha. Você está pegando uma habilidade e colocando em uma coisa muito fácil para você treinar e desenvolver a habilidade. Ficaria assim. Então, esses são os passos, esses são os exercícios. Você para, escuta, olha, você aprende olhando o movimento. Sem o violino, deixa o seu violino do lado, coloca eu para tocar aí na sua tela e faça o movimento com o braço, me acompanhando. Você vai ensinando e criando uma memória muscular no seu braço. Aí vai ficando fácil para depois o seu cérebro conseguir. Por que precisa começar na corda solta? Porque senão o seu cérebro tem que pensar em qual nota dedilhar e aí depois fazer ainda toda essa complexidade aqui que a gente está trabalhando. Ok? Pense nisso. Separe de vida, repita muitas vezes e por vários dias, deixe o tempo fazer o papel dele. Deixe os seus comentários aqui, o que vocês acharam, se gostaram, se tiveram resultado. Volta depois para falar assim, pô, melhorei, não melhorei. Consegui tocar tal hino, tal música bem melhor nas colcheias pontuadas, etc. Combinado? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha para o pessoal. Fala, gente, ó, vamos aprender aqui todo mundo a fazer colcheia pontuada. Me ajudou esse vídeo? Então, passa para o seu colega para ele também aprender, para ele começar a fazer. Combinado? Então, eu espero que você consiga melhorar, que você consiga evoluir nas suas colcheias pontuadas com essa aula. Esse vídeo você pode ver que ele ficou mais longo, porque é uma aula. É o que eu trabalharia com um aluno em aula. Se você quer ser meu aluno, você pode ser. Aqui embaixo na descrição tem link para o nosso curso de aluno de violino, para o nosso curso de professor. E também para você poder entrar em contato se você quiser ser aluno presencial aqui do Estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. Tá bom? Muito obrigado.